Seguinte, a gente vai viajar hoje. Estamos indo para o aeroporto, eu tenho 3 horas para editar esse vídeo e esse vídeo é só para avisar para vocês que a gente está indo para E3. E como a gente vai avisar isso? Mostrando a mala que o Leon fez. Ficou linda! Sensacional! O Leon quando faz na mala, ele gosta de mostrar para as pessoas. É minha mala de equipamento, ela é uma mala para se adaptar. No bolso de fora dela, nós temos primeiro o meu computador, porque eu preciso de um computador. Essa vai ser a última viagem dele, porque eu já comprei o meu computador novo, vou fazer um, tipo assim, depois de 3 anos, esse durou 3 anos. Ele sofreu um pequeno acidente aqui, ele está meio amassado, tá bom? Mas funciona muito bem. Mas funciona muito bem. E aí ó, ele é só 13 polegadas, essa que é a vantagem dele. Ele é levinho, é pequenininho e ele cabe aqui dentro. Essa aqui é uma bolsa de macbook, mas como eu comprei. Aqui ó, a gente tem também um tablet. Por que tem que levar um tablet? Porque tem alguns vídeos que a gente vai gravar, tipo o Hora de Pôr Café, se a gente precisar gravar lá, que você não pode ter um computador que tem ventoinha, porque ele faz muito barulho no microfone, tá? Então a gente vai e grava lendo as coisas do tablet. Esse daqui é um Tab S3, da Samsung. Eu tenho também o meu kit de a bordo. Essa mala aqui eu coloco em cima no bagageiro quando eu vou sentar. Isso daqui eu desço comigo e fica comigo na cadeira. Aí aqui a gente tem um monte de cabo, fone de ouvido, essas coisas. Tomadas, as coisas que eu posso precisar. Bateria externa. E o mais importante, o meu GPD. Esse daqui é um computadorzinho que vem com controle, tá? Ele roda o Windows 10, aí eu jogo joguinho nele basicamente. Só que ele é bem fraquinho, então tem que jogar um joguinho tipo de plataforma, 2D, emulador, essas coisas. Mas ele nunca joga porque ele apaga no voo, ele chega no avião e dorme. Não, não, de vez em quando eu jogo, tá? Eu baixei um monte de jogo pra jogar. Do lado de dentro, aqui é que a festa começa. Tem um carregador do notebook, você tem que levar um carregador. Obviamente, porque ele não vai durar esse tempo todo na bateria. Você vai se fazer a mala inteira? A gente tem duas horas pra ver. Calma nisso, eu só tô mostrando. Aqui tem o meu Nintendo Switch, que eu não pretendo usar no voo, eu vou usar esse daqui. Mas lá talvez eu jogue com os outros youtubers que vão estar lá, porque é o videogame portátil que todo mundo tá jogando. E tem uns joguinhos aqui também, e tem minha capinha do Zelda. Do Zelda. Esse cara aqui é o Zelda. Depois a gente tem uma bolsinha com um mouse, aqui, o mouse que eu vou usar no meu computador. E tem também um controle de Xbox. Normalmente eu viajava com um controle menor, mas é o seguinte, o de Xbox é o único que eu encontrei que tem garantia de ter compatibilidade com tudo. Porque basicamente ele funciona com Windows 10, e os outros funcionam, mas podem não funcionar com alguns jogos, acontece uns trecos assim. Então eu levo ele. Esse daqui é o controle novo, que tem bluetooth, sabe, que você não precisa de cabo pra ligar. Aqui tem um casaco. Isso daqui ó, é um casaco que você dobra e ele cabe dentro desse pacotinho, tá? Ai meu Deus, era só pra falar, gente, a gente tendo viajar, encontramos vocês daqui a pouco. Esse daqui é um casaco que você dobra e você coloca dentro daquele pacotinho ali. Isso fez a mala inteira. É, mas ele fica bem compacto, essa que é a vantagem. Normalmente é o único casaco que eu levo pra viagem. Eu sempre levo, embora o lugar seja quente, pode esfriar e coisa do tipo. A gente tem as luzinhas que eu uso pra iluminar os vídeos, junto com os acessórios delas. Eu vou filmar lá, tem a possibilidade. Mas eu não tô levando meu kit completo de filmagem, eu tô levando meu kit mais compacto. Então cabe tudo, além da lâmpada, nessa caixa aqui, basicamente. Aí eu tenho câmera. Você vai fazer isso também. Eu tenho dois microfones de lapela, que aí é um pra mim e um pra Nilce. Aqui é o kit completo deles. Eu tenho também um microfone pra montar em cima da câmera, esse daqui eu ligo nessa. É um microfonezinho que é o mais compacto que tem. Não é o melhor, mas é o mais compacto. Mais uma vez, isso daqui não é o meu kit de filmagem principal. Quando eu tenho que levar, eu preencho a mala inteira com ele. E esse aí funciona no celular. É, e esse daqui funciona no celular. E pra isso que serve isso daqui, ó. Eu tenho cabos pra ligar ele tanto na câmera normal, quanto no celular. Aqui tem um suporte de celular pra tripé, se eu precisar ligar o meu celular num tripé. Substituir a câmera, ter uma segunda câmera, coisa do tipo. Aqui tá a lente pra câmera, eu só levo uma lente 14mm, por quê? Mais uma vez, só tem um tipo de vídeo que eu vou precisar filmar, não preciso levar outra. Aqui tem as lentes da Moment Lens, que eu mostrei em uns vídeos aí que são lentes de celular. Conectando o celular, tá? É uma... a lente. Eu tenho duas, eu tenho uma olho de peixe e uma grande angular. E aqui, ó, tem também um tripézinho. Oh! É um tripézinho que eu posso usar pra ligar esse microfone perto da gente, que eu posso colocar o celular nele, coisa do tipo. Pode fazer tudo com isso daqui. Eu gosto disso aqui porque ele é magnético também, dá pra prender no metal. É uma maravilha esse trequinho aqui. É uma senhora mal organizada, parabéns meu bem. Não, não, acabou, Nilce! Meu Deus, eu tenho que editar esse vídeo! Aqui, ó, tem uns cabos também, tá? Aqui tem um tripé, porque é um tripé mega compacto, porque ninguém vive sem tripé, né? Eu monto a câmera aqui em cima dele, ó. Pera... Já entendemos, meu bem, eu tenho que editar esse vídeo, meu bem. Ó, ó, ó. É o vídeo. E aqui tem os acessórios que estão faltando. Carregador, uma fita, tem um negócio aqui, tipo, é um beijaminho de tomada, sabe? Pra multiplicar assim, pra você ligar várias... Muito obrigada, Leon. Eu fiquei tão orgulhoso, você tá meio... Acho que eu já mostrei tudo. Obrigada, Leon, pela sua participação. Vamos continuar falando com eles aqui rapidinho. De nada. Eu vou lá morrer na E3. Você não vai morrer na E3, meu bem. Você vai ver seus amigos que tão lá. Não, eu... Você vai ter o prazer de encontrar o Edu. Tô brincando. É que eu tô com as costas ruins ainda, eu não sei como é que eu vou fazer lá. Eu tô... Tem um grande... Tem um grande ponto de interrogação. E como que eu vou participar da E3? A gente tá indo pra lá pra fazer lives transmitindo conteúdo da E3 pra vocês. A gente vai fazer lives no dia 12, 13 e 14 sobre a E3, mostrando as coisas que nós estamos vendo lá e tudo mais. E também eu vou fazer um vídeo especial pro Cadê a Chave de toda viagem. O que que eu pensei? Geralmente quando a gente viaja, a gente faz vídeos de cada dia do que a gente tá fazendo lá. E dessa vez eu vou experimentar fazer por assunto. Porque às vezes o seu interesse é saber como foi a E3 na sua totalidade. Então eu vou pegar todos esses três dias e fazer um vlog mais caprichado, com cenas editadas, daquele jeito que vocês curtem, entendeu? Então tenha um pouco de paciência porque eu vou estar dedicada nesse conteúdo. É provável que vocês fiquem aí uns dois ou três dias sem vídeo. Sem vídeo que eu tô dizendo. Porque nos stories nós estaremos também. E nas lives. Você distraiu no meio do meu discurso aqui, né? Ah, eu só tô vendo um tanto de coisas que você tá listando. Aí eu tô pensando assim, acompanhe as lives pra pelo menos compensar o meu esforço. Porque o Leon vai estar lá na força dos analgésicos. Então venha participar. Mixer.com barra coisa de nerd. Vai lá me acompanhar. Anunciarem um jogo de direção da Microsoft. Talvez, tá? Talvez a gente jogue? Talvez a gente jogue em live. Talvez a gente jogue. Exclusivo. Fazer umas barbeiragens. Vai lá do... Eu também quero jogar. Ah, você sabe dirigir. Não vai ter graça. É... O negócio sou eu. Não, eu lembro de você jogando Need for Speed. É... Então... O legal é que por conta da nossa relação com a Mixer, a gente vai ter acesso aos negócios da Microsoft lá. Eu tô muito interessado porque o Leonzinho ali, ó, joga no PC, tá? E PC é o Windows 10, que é a Microsoft, não é mesmo? Aí a gente tem os acessos lá, beleza? E o lance da gente não ter ido antes foi justamente por causa das costas do Leon. É pra gente ter chegado lá no domingo. É porque eu fiz um track errado. Eu objetivamente fiz um track errado. Exercício, se você fizer um errado, você pode se machucar. Eu tava fazendo errado até que eu machuquei minhas costas. Agora eu estou... Tá colhendo o resultado. Agora eu estou colhendo o resultado. Sambicida aí. Eu tenho um negócio que, primeira vez que eu fui no fisioterapeuta, ele me deu um prognóstico de 4 semanas de tratamento. Aí agora já passou de... já passou pra entre 6 a 8. É que eu machuquei a cartilagem nas costas aqui, num lugar que eu não sei explicar. Aí a cartilagem machucada inflama o músculo. Que aperta o nervo. Que deixa as coisas doendo. Então... Tá desse jeito aí, tá bom? Agora eu não. Eu estou ótima. Não, não. Eu só estou feliz, pelo menos, porque isso daqui não é problema de velho. Isso é problema de atleta. Tipo assim, é o tipo de... Lesão. De lesão que eu tenho aqui, que atleta normalmente tem. Provavelmente a mesma que o Neymar deve ter tido. Que assim, deixou ele quase fora da copa, não é mesmo? Essas coisas que acontecem com a gente, que é um sportista. Eu vou pra E3, tá? Só que eu vou ficar que nem o Neymar. Eu vou entrar no segundo tempo, tá bom? Eu chego, entro no segundo tempo, faço gol, resolvo a partida. Vai ser assim, tá? Por quê? Porque eu estou me recuperando ainda. Não esperem o Leão fazendo muito malabarismo. É, eu estou Neymar. Eu estou Neymar no jogo que ele entrou no segundo tempo e decidiu. Eu estou Neymar contra Cross. Tá ruim, tá ruim de verdade. Mas, o meu sofrimento é o seu entretenimento. A gente vai estar lá nas lives, compense o meu trabalho. Entra lá agora em mixer.com barra coisa de nerd e se inscreve. Você pode se inscrever com a conta da Microsoft. Porque provavelmente você já tem, porque é a que você usa pra logar no Windows. Ou a mesma que você usa pro Skype também. Dá pra usar o Twitter também. Dá pra usar o Twitter. É um monte de coisa. De graça. Se inscreve lá e você vai ser notificado quando eu fizer live. É, a gente avisa nas outras redes também. Você vai lá fazer barbeiragem. É, eu vou jogar Forza. É isso, tá bom? É isso, tá bom? O novo multiplayer. E outras coisas. Com citações do ano. Aí eu vou dirigir na do inverno, porque barbearar no gelo tem desculpa. Porque tem gelo. Né? Não tem desculpa não.